Primeiro é que nós estamos engajados num processo de procurar levar a imagem de Moçambique para o mundo inteiro. E para levar a imagem de Moçambique para o mundo inteiro é necessário que a gente represente o Moçambique todo, apresente os aspectos culturais, apresente os aspectos fisiológicos, em termos de recursos naturais do nosso país, apresente aquilo que é o potencial para o desenvolvimento do turismo. E nós encontramos alguém, que é a Estela, que trouxe todos os elementos e provocou uma espécie de um contraste, contraste este que é de fazer com que se chegue aqui a Moçambique e se procure avaliar. Afinal, Moçambique que se encontra nesta zona, portanto, no continente africano, na África Austral, é possível trazer uma orquestra para desfrutar daquilo que é o potencial, fazendo também a exibição daquilo que são das composições mais famosas que existem a nível mundial, num ambiente tipicamente moçambicano, nos desafios de um parque, neste caso particular, foi o Parque Nacional do Limpopo, e trazendo aquilo que é a imagem de Moçambique, um local onde todos se encontram, onde nós encontramos a cultura moçambicana, tipicamente africana, encontramos a cultura europeia, encontramos a cultura árabe, é uma convergência de todas as civilizações e todas as sociedades aqui do nosso continente.